Entrada da cidade pessoal, vou dar uns check aqui só para mostrar um pouco da entrada. Tchau. Tchau. Aqui onde antigamente eram as terras do Seu Juca, mais à frente é onde era o cacimbão de trás. Tinha um coqueiro gigantesco ali, tinha até um cupim muito grande nele. Não tem mais, já secou. E aqui o bueiro, o bueiro da entrada da rua. E aqui o bueiro da rua. E aqui o bueiro da rua. Bacana pessoal, acabamos de chegar aqui na antiga entrada da cidade. Daqui a pouco a gente continua. Música Compartilhar com vocês agora um pouco da feira. Porque é impossível você andar aqui em Monsenhor Tabosa e não visitar essa feira, não é? Vou gravar aqui um pouco dela para vocês, um pouco dos arredores. Beleza? Acompanhe aí o vídeo. E aqui um pouco da rua em volta, não é? Onde já era do Chico Arthur, antigamente. Minha esposa ali, galera, dando um bom dia aí para todos. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Um pouco aqui da rua do Mercado, pessoal, ó. Aquela ponta ali é do... Pessoal do Filho do Serrinha, né? Center Carnes. Se não me engano é do Ari. Lá na frente é onde era de Deus Mocó. Aqui é o... Lanchonete de Chico Irã. Meu primo. E vamos que vamos, que tem muito para filmar ainda. Filmando aqui só. A gente chegando agora, ó o bode. Ó, o bode a gente chegando agora. Tem até a fussura dele aí, é? É. Gente do céu, olha aí. Esse bode, que legal. É mais de um, não é? É mais de um bode? É dois bodes. Dois bodes. Vou já lá gravar. Olha aí, tu trouxe a fussura que tava faltando da outra. Vai ser três fussuras, hein? Não, não faz isso não. Você manda totalmente. Olha aí, galera. Eu tô aqui no mercado. E me deparei com o Piraca aqui, ó. E agora chegaram esses bodes. Olha só isso. Olha os perniz aí, ó. E é pior, hein? Eita, tô vendo um bode fiado aí, eu vou acontar aí. Você já imaginou isso aqui? Ah, o cara eu tô acordado, tá? Aquele negócio de fiado. Você já imaginou isso aqui assado na brasa? Como é que vai vender fiado? Zé Neto, uma fussura do bode, aí. Mostra aí. Eita. Aí, olha. Piraca, fala aí. Fussura do bode. Fala aí pra mim quanto custa uma fussura dessa. É vinte e conto. Vinte e conto, né? E quanto que é o quilo do bode aqui? Vinte e dois reais. Eita. E fiado, piraca? Fiado só amanhã. É, né? Só amanhã? Mas também tem um frango aqui, né? Galinha? Frango? Aqui, ó. Vinte e dois reais. Pronto, pessoal. Tá aí o piraca, pessoal. Tá aí, ó. Os torres. É. Vou deixar o seguinte aqui. Termina a conta. Gravar aqui um pouquinho do mercado, relembrar os tempos passados. Tá feio, né? Tá feio? Posso entrevistar você também? É, pode. Pode. Então tá. O que é que o senhor vende aqui? Eu vendo comida. É? Uma melada, buchada, cursura, mão de vaca. Que legal. Pode fazer a sua propaganda. Você vai ser listo, viu? E o precinho é bom? É, o precinho é bom. É só dez reais. Dez reais. Dez reais. Até que horas funciona? Até uma hora da tarde. Aí, galera. Café da manhã? Funciona? Não. Só o caldinho. Caldinho, né? É. O caldinho. Beleza. Soupinha. Valeu aí. Seu nome é? Zé Wilson. Zé Wilson. Obrigado, viu? Valeu. Aquele abraço. Vou filmar aqui um pouquinho dessas fadas aqui, ó. Farinha, pão. Eu achei que eu gostei. Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bom? Beleza. Feijão de corda. Feijão de corda, farinha. Opa, pois não. É, farinha d'água, farinha branca. Aqui, ó, branca. Aqui é a vermelha, farinha d'água. É, farinha d'água, feijão de corda. Olha que bonito aí, ó. É, tem uma escolha, Rico. Quanto é um litro desse feijão? Esse feijão, meu filho, é cinco contos só. Estava vendendo de sete contos. Eu comprei de um jeito. Aí o caba tem que derrubar também, se quiser vender, não é? É, verdade. É. Escalou, escalou bem aqui na frente, né? Viu? Muito bom saber, né, esses provérbios. Olha, quem pergunta, quer saber isso. E qual o nome do senhor? Joaquim. Joaquim? Faz tempo que trabalha aqui. Joaquim, Suárez, né? Eu sou filho natural, eu vi da pipoca. Ah, faz tempo que eu estou escondido aqui, viu? Já foi um bom tempo, né, senhor? Ah, eu cheguei em 1969. Poxa, e cadê o mel de abelha, não tem não? Não tem um não, meu filho. Sabe quem gosta de levar o mel de abelha? E aqui, os carabelhos, aí tem aquele tamborim. Ele sempre tem mel de abelha. Sempre e hoje não tem, mas ele de forma, filho. Beleza. É. Eu gostaria de encontrar o velho bar. O velho bar, meu filho, ele não trabalha. Ele faz dois anos que foi embora. Ele disse que não estava prestando mais não, porque ele disse que a negra estava ajudando com o meu salário, em vez dele. Ele botava o salário para comprar as coisas, a negra dizia que o pai fiado não pagava. Quando era no final do mês, ele sabia o que tinha feito. Rapaz, na hora que eu, que eu, a coisa guardaria melhor para mim, eu vou largar aqui a cega. Então, com 25 anos de trabalho aqui, não ganhei nada ainda, viu? Tá bom de sair fora, eles anos. Aí entregou para o reino dele. Mas ele não faleceu, não, né? Não, está novinho. Ele só... Eu quero que você veja, está a mesma pessoa. Ah, que bom. Não, nada não. Que bom. É deucalipto de jumento mesmo, viu? E o nome dele é Sebastião, né? Sebastião, é. Eu conheço, eu conheço. Conheço, eu filmei ele bem aqui em... Foi uma época, né? Em 2010, em 2010 eu filmei ele ali. Ali no Chico, Sadote. Falei para você nem visto, viu? O que é que você é do Piraca aí? Primo. Sou primo dele, é. Parece, amigo. Parece, está certo, é a família dele. O pai dele era irmão da minha mãe, o tio Noé. Ah, né? Mas é. Parece com a família, não sei. Pois é. Muito obrigado, viu? Tá ok, meu filho. E apareça sempre, viu? Obrigado. Bom dia, tio Noé. Estou aqui para informar. O jeito que você está procurando ver, eu sei. Tá bom. Tá bom. Pode a gota. Aí. Aí, ó. Eita, isso aí assado na brasa, hein? Nem presta, hein? Nem. Nem cachorro come, né, Piraca? Como não, que não sobra? Não sobra, não deixa. Piraca, você está no YouTube aí. O mundo todo te vendo, rapaz. É. As meninas bonitas, eu mando um beijo e um abraço. E por nó cega, eu mando o meu disparo. Aí. Pô, está bom. Um abraço aí. Abraço, bom dia, viu? Falou. Mais um pouco da cidade aqui para vocês, pessoal, ó. Aqui eu estou bem na frente da antiga mercearia de Deus Mocó. Estou filmando essa Center Carnes. Se não me engano, é do Ari, do Serrinha. E descendo mais um pouco aqui, ó. Tem essa parte aí que todos nós conhecemos muito bem. E aquela casa extraordinária ali, ó. Que pertencia ao finado Luiz Alves. Muito conhecida essa casa. Muito bonita a estrutura. E o restante das lojas aqui descendo. Lá na frente é a residência do Senhor, era o Nuro. Vou ver se eu vou até lá mais perto. E está aí para vocês. Minha esposa está aqui dando uma olhada na loja de roupas. Lá na frente é a igreja. Antes dela, a pracinha, a nova pracinha. Aqui está a lanchonete do Chico Irã. A feira. Bom demais, galera. Bom demais. Esse rapaz que passou aqui agora na frente, acho que é o Ari, do Serrinha. Muito bom demais, ó. Lá na esquerda, a rua do Dimas, né? Pertinho dele ali está o Chico Sadotti. E tem mais esses quiosques ali, ó. Seguindo em frente. Só os sorvetes do meu primo Danilo. Daqui dá para ver um pouquinho da praça. A nova praça. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. Lembra dessa calçada aqui? É bem antiga, ó. Era bom sentir se o Nero ainda estivesse a sol. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. E a nossa rua aqui, que vai lá para a igreja. Legenda Adriana Zanotto